Essa é o Sondota Beleza, beleza E o que nós somos Especialmente O que nós somos O que é mais O Luiz Ei Vem se apaixonar Vem amor Vem princesa Quero te amar como ninguém te amou Prometo me dar Céu e o mar Chega de sofrer Venha ser feliz Vem amor Vem princesa Quero te amar como ninguém te amou Prometo me dar Céu e o mar Chega de sofrer Venha ser feliz Vem com nós Agora vem Pra mim Porque eu quero ter você vencer Agora vem Me amar Porque eu quero ter você vencer Vem com a sua prensa Vai no fundo ao som Vem amor Vem princesa Quero te amar como ninguém te amou Prometo me dar Agora vem Agora vem Vem com a sua prensa Vem começar Vem tonight Vem com a sua prensa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri